O pensar positivo, eu peço desculpas àquelas e àqueles, que sejam ateus ou ateias, nós não estamos aqui contra nenhuma pessoa, judeus ou judias. Temos todo o respeito aos profetas judeus, nós queremos respeito ao nosso senhor Jesus, que é tido como um falso profeta, que desviou a humanidade do judaísmo, por favor, não é justo isso. Isso não é nem democrático, isso não é civilizado nos dias de hoje. Então, nós estamos aqui a favor de, eu sou contra a militância ateia, tem ateísmo, guarde para si. Guarde para si, porque faz muito mal pessoas, induz pessoas a suicídio. E eu estou em defesa de adolescentes que começam a enlouquecer e a cometer suicídio, como eu sou contra religiosos que dizem que a pessoa tem que se casar virgem e não pode se masturbar. As duas coisas ao mesmo tempo. A maior par das igrejas cristãs, inclusive setores significativos da igreja católica, dizem isso, que a pessoa não pode se masturbar. Adolescentes, amigos, amigas, e tem que casar virgem. Então, nós vemos pessoas casando às pressas, de qualquer forma, por causa do frisson natural dos hormônios. Casam-se de qualquer forma, isso é um desrespeito à seriedade do instituto do matrimônio. Casamento não é brincadeira. Nós vamos nos consociar profundamente, vários departamentos de nossas vidas com outra pessoa. Vamos parir junto com aquela pessoa, se forem heterossexuais e nas igrejas convencionais só pode ser assim, não é? Casar tem que ser héteros e tem que parir. Meu Deus, estamos além da selva. Já saímos de um nível tribal de consciência. Proibir adolescentes de fazerem masturbação, isso é quase genocida. É levar esses jovens, porque alguns levam a sério. Porque alguém pode dizer, que besteira, no fundo vai desatender e vai fazer sozinho. Não, alguns levam a sério. Não vou fazer. Aquele autor religioso, isso tem no meio católico, evangélico e no meio kardecista também. Ah, é parasitismo, tem obsessores. Há ciência, claro que há pastores, padres e kardecistas que não dizem isso, mas há muitos que falam, por favor, eu estou em defesa a bons ateus. Meu avô materno era teu. Bons evangélicos, católicos, kardecistas, mas sigamos o bom senso. Dizer a adolescentes que eles não se podem, não podem se masturbar e tem que se casar virgens, é o equivalente, ou seja, não pode se masturbar, então faça sexo. Não, não pode também. Antes do casamento. Então, ou você comete suicídio e enlouquece. É quase como se fosse dizer isso, induzir as pessoas à loucura e ao suicídio. Isso é muito sério, amigos, muito sério. Me ajudem nisso aí. Me ajudem. Isso não é religião. Isso é uma doutrina tirânica diabólica. E usam de forma sacrílega, blasfema. O nome de um ser que veio virar a página da história da humanidade, nosso Senhor Jesus, hoje, no dia de sua ressurreição. Vamos trazer um Jesus ressurrecto que fale do bem realmente. E não desse moralismo castrador, tacanho e maléfico. Maléfico. Induzir adolescentes a suicídio, seja porque dizer que tudo isso aqui é um caos, não tem propósito nenhum, não existe Deus, não existe nada. Isso induz pessoas à loucura e ao suicídio. E o extremo oposto. Não se masturbe e tem que casar virgem. Leva as pessoas à loucura e ao suicídio. Não me ajudem nisso. Não é uma voz minha. É uma voz do plano do bem e da sabedoria. Não é crédito meu. É crédito da faixa do bem e da sabedoria. Abominemos esse tipo de atitude, esse tipo de fala, esse tipo de doutrinação, seja da parte de ateus até para dizer que nada tem propósito, estamos aqui à toa, ao acaso. Alguns conseguem viver bem com isso. Parabéns para você. Guarde para si, mas adolescentes que ouvem ficam desesperados. Desesperadas. E há pessoas que acham que sem masturbação e sem vida sexual com outra pessoa se não for masturbação, elas podem viver sem se desequilibrar ou enlouquecer ou cometer suicídio. Parabéns para você que julga que pode sublimar completamente sua energia sexual. Mas não pregue isso publicamente. Isso é genocida. 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 Isso não é assunto de fé. Isso é um assunto humanitário. De consciência. Consultem a ciência. Consultem a verdadeira ciência. O que médicos dizem. O que psicólogos falam sobre isso. Na hora da angústia, apele para a sua fé. Médicos conscienciosos, psicólogas conscienciosas falam isso. Apele para a sua fé. Masturbação. Não, é um órgão como qualquer outro. Ah, é porque eu acho que em casa a virgem, minha filha, não tem a ver com religião e com a sua fé, sua crença. Vamos ouvir as pessoas realmente isentas. Como, por exemplo, apontei aqui a medicina e a psicologia. Nessa área de sexo e de crença. A fé ajuda na resiliência de pacientes em casos, às vezes, irresolúveis. A resiliência orgânica. A capacidade de recuperação de um corpo. E castrar sexualidade, adoece corpos e mentes. Meu Deus, as pessoas têm que rever Freud a essa altura do campeonato. E Jesus, que disse que meretrizes entrariam no reino dos céus danos e religiosos. Jesus falou isso em Mateus 21, 31. Meu Deus, Jesus preferia a presença de prostitutas a pessoas ditas decentes, de bem moralistas, seguidoras rigorosas de códigos religiosos que na época não era só religião. Era um Estado teocrático. Eram políticos, autoridades do saber e religiosos ao mesmo tempo. Ele preferia a presença de publicanos que eram traidores da pátria, cobradores de impostos pelo Império Invasor Romano e prostitutas meretrizes a religiosos hipócritas. Pensar positivo. Vamos agora pensar positivo, vamos ser otimistas, não vai tudo acabar bem. Vamos emanar, gente, boas energias, está todo mundo assustado. Vamos emanar boas energias. Pensar no positivo, pensar no positivo. Ô, gente, sem completo, isso é superficial. Isso é irreal. Para completarmos o raciocínio, quando Jesus falou sobre crer, fez referência, decidisse, comprometesse, pensar positivo. Acredite que vai dar certo, acredite que vai dar certo. Aramaico era uma língua paupérrima, tinha 600 vocábulos. Em Marcos 9, 24, uma passagem que um pai pede ajuda para um filho que se lançava no fogo, se lançava na água. Se o senhor puder fazer alguma coisa, aí ele diz, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Você crê? É a tradução para os idiomas modernos, esse crê. E a resposta desse pai, sim, senhor, creio, ajude-me em minha incredulidade. Ou seja, o sentido era outra, decidir, se comprometer, se você decide aceitar a minha orientação, você decide aceitar e se comprometer com essa causa, com esse ideal, com esses princípios, sim. Você decide, você escolhe que eu faça a cura de seu filho? Sim. Jesus resolve. Pensar correto. Isso é o que devemos fazer, não pensar positivo. O que é pensar correto? É mais amplo. Nós focamos no lado positivo da vida, das pessoas e situações. Então, tem um foco. Eu quero realizar alguma coisa, eu tenho objetivos. mas mapeando a realidade, eu tenho que ver onde há perigos, e não com fé, tudo se resolve, lá vamos caminhando sem olhar para o chão. Nós temos que mapear o que é destrutivo, se o terreno está minado, onde estão as bombas? Onde há os abismos que marginam a estrada? Isso é sensato? Isso é realista? Isso é lógico? Há muitas pessoas que acham que religião é isso, ou o pessoal está fanático moralista nas religiões fundamentalistas, ou então está todo mundo nas nuvens com New Thought, creia, creia, você não dá uma vela, um incenso. Não é isso. Pessoas da hora de New Age sérias não acreditam nisso. Mas mapeando a realidade para que se possa agir com eficácia em função de objetivos de realização e princípios morais previamente estabelecidos. Tem que haver princípios morais para que estejamos alinhados com uma orquestração. Existe uma hierarquia espiritual que admitamos ou não. Há seres que nos vigiam e nos dão limites, a que algumas coisas aconteçam. Se pensando de forma positiva, acredite que você consegue, então todo mundo seria magnata, geração sobre geração, novos autores e autoras repetem as mesmas falas, não se citam muitas vezes. Parece que é novidade. Ah, o segredo, o poder do pensamento positivo, ou então o poder do subconsciente. Cada geração tem títulos novos, com novos autores dizendo qual é novidade. Acabei de descobrir a novidade. Isso é fraudulento, amigos e amigas. Nilfot existe desde o século XIX. Claro que há um grande poder de autossugestão, tanto é que a medicina, nas suas pesquisas farmacológicas, não só a medicina, mas a farmacologia, usa o efeito placebo. Mas é muito limitado nós acharmos que isso resolve toda a ambivalência, toda a contradição, toda a polifacética manifestação da condição humana, pensando positivo e acreditando que tudo dá certo. Vamos mentalizar agora, e eu acredito que amanhã o sol vai surgir como uma bola de sorvete gigante, como uma vez eu disse para uma pessoa mais doutrinada pelo New Thought. Ah, vamos acreditar, e amanhã vai acontecer, se o sol não surgir como uma grande bola de sorvete, é porque eu não acreditei o bastante, porque se você acreditar bastante, tudo é possível. Se nos comprometermos, isso é metafórico, amigos, se nos comprometermos, nos decidirmos e trabalharmos de acordo. Ah, porque você duvidou um pouco, então se a gente não duvidar mesmo, tudo dá certo, não é? Nós enlouquecemos, enlouquecemos outras pessoas. Quem é do New Thought, da lei do New Thought, que de forma responsável, sabe que as pessoas têm que trabalhar, sabe que as pessoas têm que sintonizar com o seu eu profundo, não tem que querer enganar, manipular ou levar vantagem, atalhos para o sucesso, atalhos para o poder, atalhos para o dinheiro, atalhos são coisas do mal. No sentido moral, são. A não ser a questão de, na valha de Ockham, princípio da parcimônia da ciência, a natureza busca caminhos que fluem, não para o mais simples, mas o mais eficaz. E às vezes o caminho mais simples é o mais complexo. A biodiversidade é inexplicável pela seleção natural. Por exemplo, se fosse pela seleção natural, nós continuaríamos todos com uma grande sopa proteica original com seres lá próximos de vírus. A biodiversidade, a complexificação dos seres a partir desse nível elementar de seres vivos simplesmente não se explica pela seleção natural. Porque quanto mais complexo um ser, mais difícil é de sobreviver. Foi. Então, sejamos mais profundos, sejamos mais inteligentes e críticos da crítica, críticos da ciência, porque a ciência, a boa ciência é crítica, a boa filosofia é crítica. E para sermos bons filósofos e bons cientistas ou bons religiosos ou pessoas espiritualistas, temos que ser boas pessoas e boas pessoas são, antes de ser críticas, são autocríticas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí